Bom, aí continuando aqui, né, a Sarah Bond nessa entrevista falou algumas coisas. E justamente, né, esse pequeno aumento que o Game Pass teve ano após ano, que causou algumas especulações também da Ana, mas ela falou que ela confirma que grandes jogos entraram no Game Pass esse ano, além do que já foi anunciado. Tipo, Indiana Jones, ou que é Hellblade, esses aí já estão confirmados. Mas ela fala aqui, ó. Sabemos que os nossos principais usuários adoram o Game Pass. O Game Pass é uma assinatura de jogos, você obtém um portfólio completo, mas o mais importante, você obtém cada um dos jogos que criamos no primeiro dia no Game Pass. E a qualidade e a amplitude desses jogos só aumentaram com o tempo. E você verá mais jogos realmente grandes entrando no Game Pass ainda esse ano. Questionando se entre esses jogos estão os da Activision Blizzard, ela disse, de todo o portfólio, tá? Então, assim, ela fala aqui, termina, você verá coisas realmente incríveis e manter isso como algo realmente especial para os jogadores do Xbox é fundamental para nós. Então, assim, eu não sei e acho difícil pelas coisas que estão acontecendo agora, o COD, né, o novo que vai vir esse ano, ser The One Game Pass. Não acho impossível, mas pouco provável. Mas pode ser uma cartada assim, vamos testar uma vez pelo menos. COD The One Game Pass, uma vez, esse ano, pá! E vamos ver o impacto que vai ter isso. Se o impacto for insano, né, a gente vai ter. Se não, aí volta o modelo anterior. Porque vamos entender o que acontece se você colocando o COD no Game Pass. Você abdica das vendas de COD no seu console. É isso que você faz. É, no console inteiro. É. Tudo que é Xbox e PC também, né? É, o COD é um jogo que lança todo ano. Então o cara vai lá, pega lá. Mas aí é aquela coisa. Aí tem as microtransações. Tem um monte de coisa, né, dentro do COD que você faz dinheiro. É, mas não sei se eles vão conseguir fazer isso. Agora, é... Pode ser que eles tragam outros CODs pro Game Pass que não estão, né? Os antigos. E eu acho que isso aí vai ter um impacto grande, positivo. Eles trazerem de volta os servidores de jogos que a galera gosta e tal, não sei o quê. Ou então, sei lá, até o COD do ano passado, que é novo. Aham. Eles podendo trazer meses depois. Sabe? Como o FIFA, né? Aham. A EA, eu acho que dá um ano. Eu acho que é um ano. Eles botam no Game Pass, acaba sendo o Game Pass também. É, sai no Game Pass. É, pode ser que seja isso, mas a gente não sabe. E aí a gente teve, é claro, né, a reação dos desenvolvedores, do... Desenvolvedores em geral, publicando coisas detonando aí. O presidente, né, o Jinga... É... Jinga Bakaba, que é um dos líderes da Arkane, falou que foi como se fosse uma facada do caralho. Nossa. Desenvolvedores em português, sobre o que aconteceu, o fechamento do estúdio. Beleza. A gente teve, né, o John Johanas, que é o discípulo lá do Shinji Mikami, que era o líder da Tango. Ele manda uma mensagem e falou assim, então é assim que acaba, infelizmente eu não tenho palavras. Mas eu agradeço todo mundo que nos ajudou. A gente teve também, né, o Alistair Hatch, que é o diretor regional do Bethesda, que disse, E aí teve uma alfinetada, que foi uma alfinetada boa, gostei, do Adam Boyes. Pega aí a imagem e bota na tela. O Adam Boyes, ele era um cara que ele foi muito responsável pela ascensão do PlayStation 4 no Ocidente. As estratégias foram mudadas naquela época, muito é a responsabilidade dele. Ele era o diretor de Third Party do PlayStation. Ele que trouxe o código de volta pro PlayStation, né, as parcerias e tal, um monte de coisa. Ele foi muito importante e saiu, não tava mais falando do PlayStation. Só que aí ele publicou esse, assim, mas já tá na pauta, gente. Esse é o Adam Boyes, mas eu queria o tweet dele. Bom, ele postou simplesmente, ele escreveu no Google, Microsoft Profit 2024, o lucro da Microsoft em 2024. E o Google mostrou que a Microsoft teve, né, um crescimento de... Receita de 61 bilhões e teve 21 bilhões em lucro, né? É pra dar aquela alfinetada ali, né, que... Eu sei que uma coisa não resuma a outra, né? Tipo assim, o que a Microsoft fez não condiz com o que a Xbox fez. E muito menos o que a Microsoft, como empresa, quer botar o dinheiro deles. Mas, se eles têm esse lucro de 21, quase 22 bilhões de dólares, não é possível que eles não conseguem fazer outra alternativa melhor que fechar os estúdios, né? É, não, esse é o ponto dele. Talvez tenha sido um pouco de preguiça, porque, de novo, o que eles estavam falando é que eles queriam acabar com as repetições aí dentro, que ainda não me veio a palavra na cabeça. Redundância. Redundância, exato. Pois é, mas eu acho que... É, o Adam Boyes é o cara do vídeo lendário dele com o... Ah, o Impressor Jogo. O Yoshida do Impressor Jogo, é, o Adam Boyes é esse, cara. Ah, muito bom. Essa foi a... Talvez a maior afinetada da história do videogame. É, emprestando o jogo. Foi isso, foi o top 1. Dá pra dizer, né, que, pelo amor de Deus, né? Foi durante uma E3, né, que, tipo assim, teve a... Cara, foi isso, né? Teve a conferência na Microsoft, que eles anunciaram, e todo mundo falou, nossa, que horrível. E aí, um dia, dois dias depois, já a PlayStation foi muito rápida e fez esse vídeo pra mostrar no direct deles, né, o showcase deles. Cara, foi... Ah, isso aí... Acho que nunca mais a gente vai ter um negócio desse. Não. Foi muito épico isso aí, tá? Foi muito. E pior que foi um evento que eles mostraram vários jogos fodidos. Foi quando foi anunciado Kingdom Hearts 3, nunca me esqueço disso, fiquei louco. E o vídeo é muito engraçado. É, é esse aí. É, cara de deboche dos caras, porra. É, cara de deboche da porra. E é passo a passo. Primeiro, empreste o jogo. E segundo, pronto. Pronto. É isso, é. Cara, mas é porque era tão bizarro. É. Era tão bizarro. Eles querendo falar que você não ia poder pegar o seu jogo, você comprou a caixinha com o disco, e dar pro seu amigo jogar, você não ia poder. É bizarro isso, cara. Bizarro, mané. Aí o japonês... Mas aí que tá. Tenho certeza que veio desse cara, porque o japonês jamais faria isso. É. É muito maligno pra ele. É, olha. Muito bonzinhos, né? Caraca, mas ele conseguiu convencer o Yoshida a participar dessa parada, bicho. Funcionou pra eles. Funcionou muito, né? Funcionou muito. Que loucura, hein? E atuou. O Yoshida atuou naquele... Sim, atuou. O Yoshida atuou. Mas eles faziam... Olha o Dom Métrico aí. Olha ele aí, amor. Ai, meu Deus. Grande Dom, hein? Mas a Playstation fazia umas coisas assim. Vocês lembram do Kevin Butler? Kevin Butler era... Ai, gente, sério? Ele fazia como se fosse uns comerciazinhos, uns sketchzinhos pra passar assim. Cara, é... Ele era um ator, mas ele se fazia como um engravatado de dentro da Playstation e ele ficava assim todo... Olha, ó. Vocês não lembram? Nossa, não lembro. Nossa, com o Dildo. Mas o que que tem, cara? O quê? O Dildo, né? É o Playstation Movie. Ah, o que é isso, cara? Meu Deus. Mas o Playstation Movie é um Dildo mesmo, de fato. Eu... Ah, Thaís quebrou. Quebrou. Fala a Idris no Butler. Vai, fala a Idris. Não, mas o que eu ia falar? Essas gracinhas, eles faziam esses sketchzinhos com o Kevin Butler. Que aí, só depois de muito tempo, eu descobri que era um ator contratado pra fazer ele. Pra fazer, é. Mas ele ficava com foto do Yoshida, acho, e tava tipo XO, XO, sabe? Beijo e abraços, enfim. Mas é que nessa ocasião aí ficou tão fácil fazer essa zoeira, né, cara? Porra, não. Não precisava nem alfinetar, era só fazer um gesto e falar e emprestar. Pois é. Acabou. Tá pronto o bagulho. Pois é. Ó, o Ramon Diniz mandou cinco reais e falou, Haifa, rosto, puta jogo, Microsoft lança pela janela. Ramon Diniz mandou mais dez e falou, Salve, dava, cara, concordo você sobre Game Pass. É, realmente a opção mais viável, mas a maioria dos brasileiros. Porém, Microsoft tá abandonando o Xbox focando no Game Pass. É, Ramon, na verdade, é, é, o Phil Spencer teve que diversas vezes vir a público é, confirmar o comprometimento com o console. Porque, é, parecia isso mesmo, que eles estavam indo tanto pra esse caminho de serviços que o console, ninguém sabia se ia ter futuro por causa disso. Isso é uma coisa que rolou. Foi prometido que pelo menos a próxima geração tem. E eu acredito que tem, independente dessas mudanças todas, porque eles já devem ter vestido milhões e milhões e milhões no próximo Xbox. Então, não vou jogar isso fora agora, né? Mas a gente vai ter que ver pra frente. É, e quando a gente fala que a Xbox tá focando nesse caminho de publisher, que a gente falou que é um rumor, é, a gente quer dizer que vai parar de ter console. É, no futuro sim. Porque uma publisher não faz consoles, tem que escolher um caminho aí. Então, né, tem que ver. Porque a minha percepção que eu tenho é que a Microsoft vê que o futuro é nuvem mesmo, sabe? Ele já viu isso há mais de 10 anos. É. Só que eles estavam prevendo a coisa muito antes. Então, eles já imaginam que o futuro vai ser sem console, né, geral, de tudo. É. Então, eles estão se preparando pra isso desde agora. Mas acredito que, assim, tem mais uma geração, galera, a gente tá falando de pelo menos mais, sei lá, 15 anos. Então, é muito tempo ainda, né? O que vai acontecer com tecnologia daqui a 15 anos? Ninguém sabe, né? Isso é uma loucura, né? É. O Gabrielzo mandou 10 reais e falou, é possível que a Xbox esteja passando por uma estruturação pra preparar o caminho de novos grandes exclusivos? Mas... Algo a longo prazo, movendo o pessoal dos estúdios e pequenos projetos maiores. Possível também, né? Possível. Mas aí, vamos ver... É, vamos ver que jogos que eles vão trabalhar pra trazer e não só dar suporte pro COD, porque tem isso também, né? O COD faz tanto dinheiro que... E custa muito dinheiro também. E custa muito dinheiro, claro. É, porque o povo usou o COD e não sei o quê, mas é um puta no jogo de alto nível de qualidade, cara. O COD é o mais próximo do tijolo que você falou. Porque todo ano sai e todo ano dá dinheiro. Exatamente. Esse é o mais próximo. O Bruno Henrique Martins mandou 5 reais... Há dois anos atrás... Obrigado.